Presidente, após exercício Michel Temer. O Paracanã vai até um minuto de silêncio, mas é isso do Temer. Foi específico do Temer, que já esperava por isso, porque o jeito dele, né, pronunciou rápido uma frase que é rigorosamente protocolar, que ela tem que acontecer, que é apenas isso que faz o presidente do país, que está sediando a Olimpíada, mas é apenas essa frase. A Bahia não foi tão longa assim, vamos nominar. A Bahia foi do tamanho que a solidão... A Bahia não foi tão longa assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Bahia não foi tão longa assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Bahia não foi tão longa assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.